Manhã de sábado de muita solidariedade pessoal da Rádio TV Claretiana, estou aqui ao lado do Lago Artificial em frente ao terminal rodoviário onde jovens estão aqui ó, trabalhando e ajudando a conseguir alimentos para os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Bom dia Vitória, tudo bem? Bom dia Rodrigo, tudo bem? Bom, a gente está aqui em colaboração com a Rodonaves, em colaboração com o Colégio Objetivo também. Nós vamos ficar aqui mais ou menos até as 16 horas, estamos recebendo algumas doações, né? A gente tem prioridade de algumas doações. Quais são, Helena? A gente tem prioridade de alimentos não perecíveis e de água, porque lá está com muita falta de alimentos e água. Como é que é participar dessa ação? É muito bom, é revigorante, né? Porque a gente está ajudando não só o Sul, como todo mundo que, até de batatares mesmo, que não tem condições de entregar para lá, lá e levar. E a gente está fazendo esse transporte e é muito gratificante. E quando chega a doação, a gente tem algumas imagens aqui, inclusive para ajudar os pets, né? É emocionante, né? Sim, a gente está recebendo muita doação de ração, comida para gata, né? Essas coisas que também ajudam os animais que sofreram com as enchentes do Rio Grande do Sul. Vamos ressaltar então. Ó, chegando mais doação, mais um carro chegando aqui. Gente, é muito legal. A solidariedade do Batataense. Então vamos chamar, Portela, venham para cá, né? Gente, contamos com a colaboração e sensibilização de todos vocês para ajudar a população do Sul. Vamos ajudar os nossos irmãos lá do Sul. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio e TV Claretiano, vamos chamar? Vem! Vem! Vem para cá! Vem! Obrigado.